Deus vivo, Deus de amor e misericórdia, aqui estamos nós de joelhos dobrados, agradecidos ao Senhor por esse dia que passou e entregando o nosso coração no começo deste novo dia. Sabendo que Ebenezer até aqui nos ajudou o Senhor, quantas vitórias. Isso nos inspira, Pai, para nós nos entregarmos mais ao Senhor e realmente termos uma comunhão mais profunda, porque o Senhor tem operado em nossas vidas e nos libertado para conseguir orar mais. E a nossa oração é uma comunhão contigo, que com certeza agrada ao Senhor e a nós também. Deus, neste momento profético, pedimos perdão por essa nação, nos humilhamos e sabemos que o Senhor tem um propósito de restaurar vidas, que não tem força para orar. Estão numa UTI, estão desenganados pela medicina, estão no vício das drogas, prostituição, no crime, estão nas penitenciárias ou estão precisando realmente se encontrar com o Senhor. Levanta seis feiros para a tua seara. A seara é grande, poucos são seis feiros. Levanta um exército que realmente evangeliza com testemunho, com tudo o que tem, seja dons, seja recursos, para que a tua palavra seja pregada. Então, o arrebatamento. Deus, este mundo está sofrendo, está muito sofrimento mesmo em todos os lugares, países, mas o Senhor é um Deus que tem confortado o seu povo e dado muitos livramentos e tem nos realmente fortalecido. E aqui estamos nós, diante de ti, mais uma vez, para orar. Então, o certo é que o Senhor sempre fará muito mais do que pedimos ou pensamos. Estamos entregando as nossas vidas e de coração. O Senhor quer realmente isto. Tua palavra diz em 1 Timóteo, capítulo 2, que em primeiro lugar devemos orar e interceder por todos os homens. A nossa vida diante de ti é realmente um canal do Senhor. Oramos em nome de Jesus, temos nele o sim e o amém. Também, no Espírito Santo, conseguimos entregar a ponto de confiar e não duvidar. O teu Espírito de fé que nos ajuda, como diz 2 Coríntios 4, 13, que temos esse Espírito de fé, por isso falamos. E a nossa voz é canal que libera a tua unção e o teu propósito. Estamos aqui, nessa madrugada de oração, incluindo as pessoas que nos pediram e também aquelas que o Senhor quer tocar. Sabemos que o fruto de tudo isto é consagrado ao Senhor, porque o teu amor nos desperta para orar. Este desejo de buscar a sua face e de ver pessoas te conhecendo e te adorando junto conosco. E o exército vai aumentando, a família vai aumentando. Pessoas que estavam caídas se levantam para ajudar outras. E assim, meu Deus, que maravilha! O teu amor pode ser expresso com sinais, prodígios, maravilhas e milagres, com boas obras. Pessoas, queremos aprender contigo, que é manso e humilde de coração, como ajudar pessoas a realmente ficarem impactadas com o teu Evangelho. Meu Deus, transforma as nossas vidas. Socorre-nos para que nós possamos vencer naquilo que é espiritual. Porque somente com a tua ajuda, Pai. O Senhor nos livrou de um inimigo que era mais forte do que nós. Nós não temos a menor chance no mundo espiritual sem este sangue que nos protege, nos cerca. Sem este Espírito Santo que abre os nossos olhos, ouvidos e nos dá um coração cheio de fé e amor para perdoar as pessoas, para viver neste mundo onde nós somos imperfeitos e lidamos com pessoas imperfeitas. E somente o Senhor pode nos ajudar a sairmos deste mundo quando for a hora. com as vestes limpas e as rei transbordando. Por isso, por toda a nossa jornada tão curta aqui nesta terra, queremos estar no avivamento, para logo estarmos no arrebatamento. Assim, vivendo a cada dia, como se o Senhor viesse hoje. Dependendo completamente do Senhor e vivendo para a tua glória. Tomando o Senhor como fonte, né? Tomando o Senhor como alvo e despertando nas pessoas, por esta unção, um amor por ti. Queremos te agradecer em nome de Jesus.